Coé, rapaziada! Tranquilidade? No vídeo de hoje eu trarei pra vocês em primeira mão a verdadeira história da Nemesis e do Missile Mode. Lembrando que esse tipo de vídeo terá spoilers, tá bom? Então se você é novo por aqui, já deixa seu like e inscreva-se no canal. E sem mais delongas, bora lá! O Missile Mode é um modo Yandere Simulator que apresenta uma história que está em uma realidade paralela do principal modo história, no qual Yandere Chan é uma assassina de aluguel enviada pela Infochan e que tem como alvo especificamente os estudantes do ensino médio. Nesse modo será dado um estudante aleatório pra Yandere Chan matar. E dependendo do nível de dificuldade, haverá outros requisitos que terão de ser cumpridos, como matar o estudante com uma arma específica e tal. E lembrando que há 10 níveis de dificuldade, e a cada nível a Infochan passa mais objetivos, o que dificulta a conclusão da missão. Fora que a atmosfera da escola vai abaixando. Pra quem não sabe, a atmosfera da escola é um recurso importante que determina como as pessoas na escola se comportam após certos eventos. Dependendo das ações da Yandere Chan, a atmosfera da escola muda e a dificuldade global do jogo é afetada. Enfim, vamos pro que realmente nos interessa? A Nemesis. Como eu expliquei anteriormente, a história se passa em uma realidade paralela. Em 2019, o Yandere Deve publicou o mangá intitulado Retribution, e embora tenha apenas 7 páginas, revela a motivação e a identidade da Nemesis. Eu tenho um mangá traduzido que eu peguei no site oficial, e eu vou deixar o link no comentário fixado pra quem quiser. Como podemos ver no primeiro quadro, a Yandere Chan está prestes a eliminar o seu alvo, até que ela foi surpreendida por alguém misterioso. Ao acordar, ela percebe que está amarrada em um porão. Essa pessoa que a sequestrou finalmente mostra as caras e conta o real motivo de ter feito isso. Como visto nos diálogos, ela está na procura de quem matou o irmão dela. Vimos o vazio que ela sente e o quanto isso nutre o seu desejo de vingança. Depois de um ano se lamentando e sofrendo pela perda de seu irmão, ela vai em seu túmulo e promete vingar a sua morte. Yandere Chan fica um pouco confusa com a história, até que a personagem que eu estou lhe entrega uma foto, dizendo que era do primeiro alvo que a Yandere Chan matou. E o mangá se encerra nos revelando que quem está nessa foto é o irmão dela, e o seu nome? Taro Yamada. Calma, 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 calma. É exatamente isso. Taro Yamada, que todos conhecemos como Senpai, foi a primeira vítima da Yandere Chan. Porém, como eu havia explicado no começo do vídeo, a realidade do Missile Mode é paralela ao da história principal. Ou seja, a Yano Aichi nunca se apaixonou por ele, ou se quer frequentou a escola como nós conhecemos. Enfim, nessa história nós descobrimos que a Nemesis é a irmã do Senpai. O que levamos em questão a... Hanako Yamada é a Nemesis? Sinceramente, nessa realidade eu tenho certeza que sim, pois ela é descrita como uma pessoa possessiva por amar muito o seu irmão, e que faria de tudo por ele. Enfim, não sabemos ao certo o que aconteceu em seguida, mas eu especulo que se o Missile Mode tivesse um fim, muito provavelmente seria com a Yandere Chan sendo morta pela Nemesis, assim como ela realmente faz na gameplay. Agora que vocês conhecem a Nemesis, vou encerrar contando a sua mecânica nesse modo, que funciona muito bem e é algo que os fãs queriam, ou seja, uma personagem que caçasse a protagonista do jogo. Ela tem três tipos de dificuldade, começando pela qual você consegue matá-la, a qual ela é imortal, e a que ela se disfarça como uma estudante aleatória. Isso aí já dificulta bastante na hora de sair andando por aí, né? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham entendido a verdadeira história por trás do Missile Mode. E se vocês quiserem mais conteúdos de Yandere Simulator, deixe a sugestão nos comentários e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, tá? Então valeu, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.